Música Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aí Desde até online, pessoal, eu tô aqui com o Alan E aí pessoal, tranquilo? Com o Siriusan? Fala galera, beleza? Com o Silêncio Gamer? Fala pessoal, beleza? E mais uma galera aí, fala aí? Fala aí Então vamo lá, o nome da corrida é o trabalho, né? Não vou nem ler a descrição porque é meio bizarra Tem 4.33km, bora lá Bora, bora Vou tentar não ficar em último dessa vez Porque tem bastante gente, não sabe como é que é, né mano? X Olha a galera aí Bom, eu vou de, eu vou de De? Carbonizzare Carbonizzare, não, eu vou de Feltzer Tô ligado que o Feltzer é feito com pneu de sabão, mano Mas beleza, bora lá E faz uns drift animal esse carro Pneu de sabão pro texudão estourar, mano Nossa, mano Pena que no Loucura você não pode estourar, mano Ele vai estourar todo mundo, mano Você não ia nem correr, né mano? Ia só ficar estourando Pra quê, mano? Sempre fica em último mesmo, mano Ia ficar lá na frente estourando pneu Nossa, pior que eu saí em último, mano Por quê? Jogo podre, mano Eu tô em último, velho Hum, esqueci do boost Eu peguei o boost Nossa, você não querendo rodar ali Não, 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 não Não vem não, não vem não Não rodei ninguém, não Minha nossa, mano Que investida é essa, velho? Foi sem querer, velho Bati na traseira, velho Investi o hard ali, mano Olha lá, eu dei sozinho Foi mal Olha, eu brequei É o brequei, mano Brequei? Você brecou Isso aqui tem em volta ou é ponto a ponto? Ponto a ponto Ai, adoro ponto a ponto What the fuck, mano Geleio Nossa, velho Meu pô até piscou Nossa Não passou Para com isso, cara Não passou nem um pino com ketchup, velho Nossa, velho Ah, que isso What the fuck Ah, mano Ah, cara Foi sem querer, cara Tá me enganando o carro branco aí Filha da puta Arrombado Um, não Um, não Próxima vez eu vou pegar um carro da cor que todo mundo tiver, velho Tem que me dar amarelo que empurrou, velho Ai Ah Então fui eu, velho Nossa Acho que me rodei também Ah Olha lá, velho Olha o post que não passa por cima, velho É, mano Post no meio da roupa Só acho que tem uns inscritos que correm pior que nós Que tá bem em último, hein É, velho Na hora de falar que joga ruim Eles falam na hora de jogar junto Ficam tudo por último Os caras, todo mundo chega nos comentários aqui não Porque eu jogo muito melhor que todos vocês Aí na hora que vem jogar aqui, ó O cara não sabe nem o que é checking point, mano Não sabe nem o que é boost, mano Hum, mano Vixe, meu Eu falei que os inscritos ficaram por último Daí eu e o Sam por último Putz Eu não falei nada aí, cara De boa aí, Sam Ah, troca, mano Tamo junto, Sam Tamo junto Tamo junto É, o cara ali vermelho Quem é o vermelho, cara? Caiu do céu Sei lá da noite que ele caiu, velho Quem que é esse arrombado aqui, mano? Ah, mano Sou eu, mano Tomar no cu, velho Os caras já terminaram a corrida, velho Ah, já Ninguém espera, mano Só não tem espírito competitivo, mano Ih, mano É Bom, pelo menos eu não fiquei em último arrombado Ela me ajudou muito Fica no meu lugar Quem ficou em sétimo, oitavo? Eu fiquei sétimo Mas tem mais um Oitavo, sei lá Quem é, sei lá Ih, mano Pepino com ketchup, mano E é, mano Café da manhã Tá rolando deslike Aqui na corrida Bom, galera Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Se você curtiu esse vídeo Você pode marcar com o seu like Seu favorito E seguinte, galera Vou deixar um recadinho aqui Antes Eu acho que todo mundo aqui Se interessa por isso, né Galera A gente grava vídeos pra vocês É Pra poder divertir E pra fazer sorrir, tá, galera? Ninguém aqui é pró Ninguém aqui tá jogando jogo de corrida Porque manja pra caralho O negócio aqui É fazer diversão Beleza? Diversão entre amigos Se você quer ver um canal Que a gente joga pró Procura outro Tá? O nosso negócio aqui Nossa prioridade é diversão Então se você dá deslike Porque o cara jogou mal Tá no canal errado Há muito tempo Beleza? Agora você que entende Seja, continua Muito bem-vindo aí Vão ter muitos vídeos Engraçados sempre pra vocês Beleza? Então fala um tchau aí, Alan Isso aí, galera Valeu, falou e até a próxima Mike Falou, pessoal Até mais Sam Falou, galera Até a próxima E pra galera do comando Que tava aí Um salve também E fui!